Música Alô papada, a festa continua, a comemoração continua, o papo online deste sábado vai seguir repercutindo a grande conquista do juventude, o acesso para a elite do futebol brasileiro e dos planos para a temporada de dois mil e vinte e um E para falar sobre tudo isso, estaremos recebendo o presidente Walter Dalzoto Júnior, Papo Online, sábado, 11 da manhã, na TV Papo, vai Bit.com Música